Venha jogar Catalea Online. É um jogo MMO RPG 2D pixelado de mundo aberto, inspirado em jogos de RPG clássicos. Em confeções, você pode escolher entre 5 diferentes. Para começar sua aventura com 7 dias de prêmio grátis, basta usar a hashtag Ursinho. Modos de PvP aberto e PvP opcional, treine seus animais de estimação, eventos, animais, missões e muito mais. Não perca tempo, comece a jogar agora, link na descrição. Tudo para a galerinha. E claro também, alegria para o nosso povo, para a nossa nação. Corações amargurados aí, pós-double. A gente tomou Raspi-Block, outros não conseguiram jogar direito. Então a gente traz um pouco de alegria aí para esses coraçõezinhos amargurados. Ai! Ah, meu Deus. GIF de cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem para o Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tive a Black Jack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as Tive a Coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Black Jack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sport Bet. Aposto nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Um, dois, 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 dois Não consegue, né? Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Oi, hip. Caralho. Ai, mano. Não saiu nada que eu quis apertar aqui, cara. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Porra, me confundiu tudo. Eu tava sem o E, mano. É isso. A gente vai tentar fazer um bagulho com o mago e é isso que acontece. Morte. Na hora você fala, mano. Agora eu não vou saber o que você tá falando, não. Pô, acho que eu fiz merda, né? Tá, eu vou voltar. Sai, sai, sai. Ai, vou morrer. Vou morrer. Vai, mano. Ah! Apertei a food e não saía, velho. Ah! Filha da... Ah, por que que ninguém falou pra voltar, mano? Ah, mano. Ah, tá assim. Até se tá na tela ainda, velho. Pegar, sou o ó. Tenta, bebê. Por favor. Tenta pegar. Sumiu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Clipa! Clipa! Meu Deus! O cara passou a maior vergonha da vida dele, baby! Alguém... Ah, meu Deus do céu! Vai de beise, bebê! O cara passou a maior vergonha da vida dele, baby! O cara passou a maior vergonha da vida dele, baby! O dia seguinte... 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 Caralho, o Mauro que é brabo, porra! 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 da Bill Widget, são 100 itens de cada, os primeiros 100 players que trouxerem cada item, a gente vai pagar, sei lá, 30k para cada, meu amigo, o servidor se mobiliza, porque mesmo que os membros level alto não queiram fazer, os membros level baixo vão querer fazer, para ganhar um dinheirinho, todo mundo se mobiliza, os caras não são ricos, então, não consegue comprar 18 dunes, não consegue comprar quase 5 cardicões, 10 cardicões de ouro para decorar a casa, 10 cardicões para decorar de ourozinho na casa, cada um compra o que quiser, mas se os caras são ricos, puta merda, mano, os caras mataram o boss, cara, ai não, ai me fode, eles nem desceram, eles desceram, eles desceram, cara, e eu não vi, cara, foi, 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 puta que pariu, ai é foda, porra, ai me fode, tem, dá para quem, não, 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 opa, mano, lá dele, bora matar ele no chão de frigo, e aí não Que bra-porra! Que bra-porra! Oh, yeah, man! Oh, baby! Oh, yeah, man! Oh, yeah! Oh, yeah, man! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON